Sabe, sabe galera, é Vapit Vupit. Ó, ontem o São Bernardo ganhou o jogo dele e o São Paulo caiu pra terceiro colocado na sua chave no Campeonato Paulista. É, vergonhoso. Atrás de um novo horizontino agora, né, e atrás do São Bernardo. É uma vergonha, time do ABC e um time do interior de São Paulo. Tá, e São Paulo é em terceiro. Tá? É, já já vou falar de reforços, tá? É, estranho, hein? Estranho. O que que acontece? São Paulo tá em terceiro, na chave tem mais quatro jogos a fazer pra tentar classificação. Teoricamente seriam três jogos fora de casa e um no Morumbis, tá? E se isso permanecesse, seria difícil pro São Paulo classificar, hein? Conhecendo o retrospecto podre do São Paulo jogando fora de casa, seria bem difícil o São Paulo classificar com três jogos fora de casa e somente um no Morumbi. E esse jogo do Morumbi é o clássico contra o Palmeiras. Vai vendo, né? Aí, velho, ontem que o São Paulo cai pra essa terceira posição, começam a surgir boatos de jogadores de reforços do São Paulo, né? Um é o André Silva, né, que joga no Vitória de Guimarães, no Portugal. Esse parece que procede o interesse, sim. E já tem algo correndo nos bastidores aí o São Paulo já conversando com o jogador. Aí hoje surge o nome do Eric Lamela, meio campista, né, meio atacante do Sevilha. Por que será que surgiu esse nome aí? São Paulo não tem mínima condição de trazer jogador do Sevilha, né? Vamos ser sinceros aqui, claro, né? São Paulo não tem a mínima condição financeira de trazer jogador meio campista do Sevilha. Então isso, pra mim, é pra abafar aí a campanha vexatória no Paulista, tá? Já o André Silva, sim, tem negociações aí e andamento, né? Mas o que é estranho, galera? O que é estranho é o seguinte, que surge esse monte de boato de reforço, né? No momento que o São Paulo caiu pra segundo e agora pra terceiro na classificação do Paulistão aí, né? E eu acho que vai salvar o São Paulo, eu acredito na classificação. É o jogo contra a Inter de Limeira. Por que o jogo contra a Inter de Limeira? Esse jogo estava marcado, a princípio, lá pra Limeira, né? Jogo fora de casa. Só que por questões financeiras, a Inter vendeu o mando de campo, né? Pra um grupo de empresários lá de Brasília, que vai levar o jogo pro Mané Garrincha. Ou seja, seriam três jogos fora de casa e um em Morumbis contra o Palmeiras, né? Por conta dessa venda de campo, eu acho que o São Paulo aí, né? Fica dois jogos em casa e dois fora. Por quê? Esse jogo do Mané Garrincha, apesar de ser um horário podre, Vai ser um jogo no meio de semana, numa quarta-feira, às 21h30, cara. Olha só, mano. Um jogo no Mané Garrincha, no meio de semana, às 21h30, né? Não vai lotar o estádio, lógico, né? Por conta disso. Se fosse final de semana, eu acredito que lotaria o Mané Garrincha. Tá? Mas o que isso pode ajudar o São Paulo, esse mando de campo? O que pode ajudar o São Paulo é que, praticamente, vai ser um jogo em casa no São Paulo. O torcedor que tiver no Mané Garrincha vai ser do São Paulo, né? Ou seja, vão ser, teoricamente, dois jogos aí de mando do São Paulo e dois fora. Então, eu acho que esse mando da Inter, que a Inter de Limeira vendeu, pode ajudar o São Paulo a classificar. Olha que situação, cara. Porque se fosse três jogos fora de casa e um só no Morumbis, seria difícil classificar. Apesar do São Paulo ter um jogo a menos, seria difícil. Porque a gente recorda o retrospecto podre do São Paulo jogando fora de casa, né? Mas, enfim, deixa a opinião de vocês aí, que é muito importante. É VaptVupt, se inscreva no canal.